Esse é o TG Beat, esse beat tá demais Na terra altos dragão Onde tu sinta a revolvia Saco de pão na cara, no grilho dessa feijosa Saco de pão na cara, no grilho dessa feijosa Saco de saco de pão na cara Faraó, sai da tumba, Faraó Ela é gordinha, eu não tô ligando pra nada É só pau e água, depois paga um x-salada É só pau e água, depois paga um x-salada É só pau e água, depois paga um x-salada É só pau e água, depois paga um x-salada Isso é muito feinha Mas de copo ela é muito gostosinha Não vou resistir, vou ter que provar Vou comer no escurinho, depois boto pra ralar Olha lá, ropa o pê no escurinho, depois boto pra ralar Olha lá, ropa o pê no escurinho, depois boto pra ralar Nós não só ligar pra cara, nós também vi coração Nós não só ligar pra cara, nós também vi coração Se é sentado, é concentrado, se o boquete é muito bom Mas não só ligar pra cara, nós também vi coração Mas não só ligar pra cara, nós também vi coração Se é sentado, é concentrado, se o boquete é muito bom Faraó, sai da tumba, Faraó, vou viver Esse é o TG Beat, esse beat tá demais